Prefeito, o senhor falou na sua resposta anterior sobre Covid e Carnaval, né? Eu queria perguntar para o senhor sobre essa situação. Hoje a gente vê a pandemia numa situação bem melhor que antes. Hoje teve um anúncio do Ministério da Saúde que a gente traz daqui a pouquinho também sobre reforço de dose para todo mundo. Já está todo mundo aí de olho no Carnaval. Como é que vai ser essa situação em BH? Já tem uma previsão de retirada de máscara, de dose de reforço, já estão planejando o Carnaval. Como é que está isso? Olha, nós temos que ter memória, sabe, Alessandro? Eu acho que a memória é muito importante. O sofrimento que esse povo teve, que o prefeito teve, que os secretários tiveram, que o comitê de Covid teve, não foi brincadeira, não. Tá certo? Não foi brincadeira, não. Então, tudo agora parece que passou, né? Parece que nós não precisávamos de transporte público, parece que nós não precisávamos de uma saúde robusta, parece que nós não precisávamos de nada, porque esqueceram de tudo que... Alguns, né, obviamente. Esqueceram do que nós passamos. Então, sinceramente, nós estamos com o comitê armado, não foi desmanchado, ele continua prestando, graças a Deus, livros e desimpedidos, quando falam, ah, não teve ata, a ata do comitê são decretos que foram todos publicados, com decisões deles, que nós nos orientamos através disso. Agora, eu não estou querendo fazer nada diferente do que eu fiz. Se puder ter... Quem quer proibir alguma coisa, gente? Quem quer proibir carnaval? Primeiro que o carnaval nos proíbe, né? Como é que você vai impedir de uma pessoa pegar, botar uma fantasia e sair comemorando na rua? Então, carnaval não se proíbe. É uma festa popular. Popular. Então, quer dizer, o que a gente tem que fazer é o seguinte, proteger a população que sair. Então, nós temos que nos precaver. Agora, se Belo Horizonte vai patrocinar ou não o carnaval, isso é outro assunto. Mas, uma festa popular, quem tem bom senso e inteligência sabe que ninguém proíbe, né?